Nesse vídeo, eu e meu amigo Jack jogamos o novo jogo Doors É um super ultra mega power jogo de terror E cara, foi bem assustador Então pelo nosso susto, já sabe, deixa aí o seu joinha e também se inscreve no canal Hashtag aqui no Roblox, 50k Muito bem crianças, venham todas, venham todas Hoje vou contar para vocês a história dos hotéis e das portas Estamos em 1900 e bolinha e claramente num hotel assombrado Sim, num hotel assombrado E nesse hotel, cada porta representa uma ameaça Será que vocês conseguem sobreviver a cada uma dessas ameaças? Bem, é o que eu vou... Jack! Oi Akira, tudo bem? Tudo bem Jack, e você? Eu estava aqui contando uma história para ninguém Uh, história, adoro história Exatamente Jackinho, eu vou te contar a história Mas para você ouvir essa história, você tem que vir comigo, cara Tudo bem Vem comigo aqui, tá vendo aqui? Entra nesse elevador aqui, por favor, vem comigo Jack, vou te contar a história das portas Já ouviu falar nessas portas? Ué, são aquelas que abrem, né? Exatamente, mas são também as que fecham Jack Uh, adorei Jackinho, Jackinho, você mal sabe do que estamos falando As portas, Jack As portas são malucas Oi, Jackinho Eu vou falar para você Esse jogo aqui, o Doors, ele é novo e ele é muito de terror É sério, ele é ridiculamente assustador, Jackinho Eu já joguei ele várias vezes e quase tive infarto todas as vezes, ok? Espera aí, você teve infarto com o mapa? Exatamente, ó O que eu estou fazendo aqui, então, cara? É que sofreu um pouquinho com seu amigo, vai fazer o que, Jackinho? Ó, vem comigo aqui Bonito, né? Ó, estou vendo aqui É bonitinho É elegante, é elegante O que você está fazendo? Você que tocou? Ah, o meu não vai Você quebrou o sininho Eu quebrei o sininho Ó, tem uma porta número 1 aqui Aparentemente, pelo que eu estava vendo na internet São vários mapinhas diferentes, ok? A gente tem que pegar aqui, ó Chave número 1, beleza E passando de fase em fase Até a gente conseguir chegar no maior número possível Ou até o final Agora eu te pergunto Quantas até o final? Eu não sei É, eu também não sei, não Você que está falando aí que é mapa de terror E um monte de coisa aí É, rapaz Tem vários armários aqui E eu sei de algumas coisinhas já Por exemplo, quando as luzes piscam A gente tem que sair sabichonamente Expertamente Correr para dentro de um armário, tá, cara? Então, minha dica inicial É vai abrindo os armários E pega, sei lá, isqueiro Dinheiro Porque tem várias coisinhas, tá ligado? Hum, tá bom Ok, ó Tem alguns puzzles também E vários monstros aqui Já estamos na porta 5 Olha como é fácil esse jogo, hein? Ah, eu pensei que seria mais assustador Eu acho que você está me preocupando, cara É, na verdade não Ele é bem assustador, tá? Acredite em mim É que a gente não chegou na parte assustadora ainda, tá? Porta número 8 Beleza, beleza Estamos indo safe, né? Parece fácil, não parece? Uhum Beleza Opa, vamos abrir aqui os armários Porque nunca se sabe o que tem aqui dentro, né? É, não tem nada não É, tem um lápis Vai abrindo aí todos, viu? Tem vários aqui Você pegou dinheiro Aí, dinheiro, boa Opa, dinheiro Boa, beleza Mais dinheiro, boa Jack, está pegando bastante... Que barulho... Que que é isso? Eu também não sei Ixi Legal Já mudou um pouquinho aqui, né? É Ó, tem um isqueiro aqui também Pega um IPC Uh, isqueiro Exato, bom Isqueiro é bom porque eu sei Pelo que eu estava vendo Alguns lugares ficam escuríssimos, entendeu? Vem comigo Porta 11 Calma aí Piscou Piscou a luz Jack, entra no armário rápido Ai, ai, ai Armário, armário Aqui, entrei Eu sei que tem dois... Ó, ficou tudo escuro, está vendo? Cadê você, Jack? Sim Eu estou no armário ainda Eu não vou sair Não, vem, sai Já deu Tá Cadê você? Ai, ficou escuro Ficou escuro demais, velho Ai, meu Deus Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Não, é aqui Errou Não Droga, droga, droga É aí, Jack? Achei Vem Vem, boa Você escutou isso? Eu vi aqui batendo Eu vi também 14, 14ª porta, beleza Tranquilo, tranquilo, né? De boas, né, Jack? Uhum Ok, beleza 10ª... Foi o raio Eu consegui correr por um momento Que estranho Conseguiu correr? Você tem como correr? Como que corre? Eu não sei como corre Não, eu só estava apertando para frente Eu dei uma corridinha mais rápida E depois parou Ok, ok 18ª porta Ai Nossa Eu não sei você Mas esse Essa tensão que causa é horrível Piscou Entra no armário Entra no armário Entra no armário E eu acho que tem um verde também Tem que tomar cuidado, ó Verde? Como assim verde? Tem um que ele é troll Esse aí, por exemplo Tá vendo? Ele é azul escuro Tem um que ele é troll Ele passa assim, tá ligado? Mas ele não é Ele passa mais de uma vez, entendeu? Ah, então a gente tem que esperar ele voltar, né? Exatamente Ih, rapaz Vem, Jack Opa, consegui moeda Calma Cuidado, não fica para trás não, irmão Foi mal É que eu estava vendo se tinha combustível para esquilo Mas eu estou na metade Ok Ó, nesse nível até onde eu sei A gente tem que achar uma alavanca 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 Onde está a alavanca? Achei Beleza Vamos voltar Ai, velho Bom, mas esse aqui até que está de boa, né? Cara, eu acho que Sei lá Tem coisa muito pior Isso que eu sei é que a partir do nível 30 O negócio é assim E o negócio começa a ficar meio cabuloso Entendeu? Estamos no 22 já Ah, não Escuro Espera aí Cadê a porta? 23 Ah, a gente precisa de uma chave Vamos aí, entra aqui Tá, aqui dá para enxergar um pouco melhor Aqui, ó Essa Tem uma gaveta que é aqui, ó Que ela brilha, tá vendo? Lanterna Ô, se eu ver... O que? Pegou a chave? Não Eu ouvi você gritando Ai É que tinha um bagulho na minha cara, velho Não estou nem zoando Vem comigo, Jack Tô com a chave Ah, beleza Ai Ai O que foi aquilo, Jack? Foi horrível Ai Mano, apareceu um negócio na minha cabeça, Akira Você tem que olhar para ele quando faz um psst Pelo que eu entendi Ah, tá Isso é espelho Corulhês Corulhês Vambora, segue reto Segue reto, vambora Oi Oi Ai, ai, ai 26 Luiz Entra no armário Armário, Jack Ai Eu deixo o jogo Precisa atenção Vem a cor Azul Preto Azul escuro, beleza Vambora Segue reto Ai, eu odeio esse jogo Beleza Esse daqui, até onde eu sei A gente tem que botar os quadros no formato certo Então vamos lá Pegar o redondinho Bota no redondinho O retangular a gente bota no retangular Não é aí, Jack E E Esse daqui A gente É esse aqui? É, beleza Jack, você tá botando Você conseguiu errar cinco vezes que você botou, Jack Eu só botei duas vezes, nem venha Errou todas elas Vergonha, desgraça Mas foram duas só, não foram cinco Ok Beleza, vamos subir, hein Hum, subir é bom Subir Significa que a gente tá sendo elevado Né Nossa, mas é a primeira vez que eu vejo esse Neno desse andar aqui, hein Ah Ah Vigésimo nono Não Piscou, piscou muito, piscou muito Armário, Jack, corre pro armário Cadê? Não tem armário Armário na frente Ai Não é o armário isso Não é o armário isso Akira Escondi na cama Pera Tô perando Não aconteceu nada E a luz piscou Vem, Jack, avança Tá bom Não pode como entender o armário Começou a bater coração É, senão acho que a gente acaba morr... Ai, que susto, Jack O que foi, cara? Ai, Jack era um monstro Ó, é ali a saída É ali Mas como é que a gente chega ali? Deve ser por aqui, né? Não sei, tô muito de bota Ah, tinha um armário aqui A gente precisa pegar uma chave Pelo que eu entendi Ó, aqui ó Trigésimo Ah, ele deu uma volta Tá, beleza Ó, vamos atrás da chave Porque precisa de uma chave Ó, aí eu tô com medo, Jack Tá bom Opa, moeda Achei Moeda Achei, achei Aê Boa Vem Trigésimo andar, hein Ó, sai correndo quando você puder Não pode ficar muito tempo Ih, vambora Ok Ué Aê, tá aí Tô tentando Piscou Piscou mesmo? Piscou Não piscou não? Não Então vem embora Ah Que isso aí? É um olho Ah, legal Agacha aqui Beleza Mediakinho Agora piscou Vai falar que não piscou, irmão Piscou, piscou Oi, Jack Uda esse suco Tô no armário Tô no armário Tô no armário Ué 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 Por que quando eu entro no negócio Gente, piscou muito agora Ah, vamos embora Vamos pra próxima sala Não quer nem saber Piscou Tô indo diferente, Jack Beleza E esses olhinhos aqui, hein Ah, se você não sai, imagina aí Vem, 34 Achei combustível Jackinho Cuidado aqui Eu acho que é nessa fase aqui Que tem um monstrengo Monstrengo? Só corre Só corre E aperta CTRL Nos lugares azuisinhos Tá bom Olha esse bicho Que coisa horrível Parece um glitch Parece Parece Corre, Jack Corre Abaixa CTRL Tá passando Depois que sair do CTRL Volta ao normal Tá bom A porta aqui A porta aqui Não é a porta Não é a porta Eu errei o caminho Um monte de mão Socorro Eu fui pego Você foi pego Não, Jack Aqui Droga Não Jack 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 Onde está você Meu amiguinho Como é tua moça Ah, véi Mas eu consigo te ver Ok Ok Jack Não Você virou Ah, mano Eu virei pra esquerda Tinha uma porta Que não era a porta E depois eu fui pra frente Que tinha uma Uma porta com madeira Da hora que eu ia pro lugar Ai, Jack Pss Deixa eu ver Se... Ah! O que foi isso? Foi o Psyll Ah... O pior é que eu não consigo olhar pra cima Então, nem tinha como eu ver Vou ter que achar a chave Acabou minha lanterna Uh-oh Isso é ruim Isso é péssimo Mas, pelo menos, eu consigo ver com você E tem alguma ameaça aí? Não, que eu esteja vendo Boa Ai, a porta Quadrigésima quarta Meu amigo Você viu isso? Não, não cheguei a ver não Era um bicho fazendo... Ai Ai... É o Psyll de novo? É O que é isso? Ai, eu não posso olhar Não! Ah... Ai, Jack Você morreu para os olhos Ah, que droga, mano Que gisgrama Você não pode ficar olhando até ele Nossa, quem me dera? Não sabia Ah... Valeu, Jack Foi divertido Vai Foi Valeu L Maui E aí Tchau Amor Obrigado.